Santos tranquilo, deixa a G Santos quieto. Vamos agora mostrar essa dança da África. Já foi tema do filme Rei Leão, né, né, João? Foi isso? É, foi tema? Então vai, toca aí o pessoal da África. As nossas crianças que são adultas agora, né? Manda lá. 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos andar. Você está gravando aí? Ah, eu já estou no ar. Ah, então vamos fazer assim. Será que eu já estou no ar? E as pessoas acabaram de ver o pessoal dançando.